Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui, remotamente, eu estou falando de Toronto, no Canadá, mas enfim, de estar no Fórum Cidades Criativas do Design, realizado aí em Brasília, e eu fiquei muito feliz, muito honrado com o convite para poder, enfim, contribuir um pouquinho com as discussões que estão acontecendo no fórum. Eu tenho assistido pelo YouTube, pela transmissão, e muitas provocações, eu acho que eu vou trazer também uma coisinha um pouco nessa linha. E eu vou falar sobre a percepção do design brasileiro no exterior, ou na verdade, como é que ela é construída, essa percepção. Bom dia. Eu já começo com o novo mapa do IBGE, que tem o Brasil no centro, porque, primeiro, bom, mapa também é design, também é comunicação visual, mas por dois motivos, né? A gente tem que ver que todo design, ele parte de uma perspectiva, e a perspectiva que eu estou trazendo aqui é uma perspectiva brasileira, e outra coisa é que todo design é político. Além do Rio e de Brasília, eu morei também na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, eu estou aqui em Toronto há dois anos, quase dois anos, e além disso, nesses lugares marcados em azul, eu fui também como uma espécie de agente de promoção do design brasileiro, consciente ou inconscientemente, tanto organizando eventos, levando exposições de design brasileiro, de artes gráficas brasileiras, ou participando de conferências, de palestras, e como jurado de premiações internacionais de design. Então, a perspectiva que eu estou trazendo aqui é com base nessa recepção, que as coisas que a gente ia levando, tinham e apresentando, tinham nesses lugares. Eu já vou começar com um trecho de um texto de 2016, do Gabriel Patrocínio, sobre design e políticas culturais, no qual o Gabriel deixa bastante claro que o design é um processo ligado ao desenvolvimento social, econômico, ou de regiões de um país, ou, no caso, a gente está falando aqui de três cidades brasileiras, mas ele também é um produto, ele tem um resultado, e esse resultado se torna um elemento cultural de uma região, e aí, no nosso caso, de um país. E não tem exemplo melhor para mim do que a abertura das Olimpíadas de 2012, em Londres, que você tinha uma apresentação magnífica de diversos elementos representativos do imaginário inglês, como Harry Potter, Mary Poppins, os Beatles, James Bond, que eram aqui representados através do design, do design de texto, do design de objetos, e que é isso que constrói o imaginário de um país. Então, além da capa do Sgt. Pepper ser um ícone do rock inglês, o audiovisual do James Bond, dos filmes e da literatura de Harry Potter, a Inglaterra também é representada pelo seu design, seu design de objetos, seu design de mobiliário urbano, de automotivo, gráfico, audiovisual, e aí a gente tem que, para a gente entender como é que o nosso design é visto fora do Brasil, como é que o país é visto fora da gente. E aí eu já trago um pouco essas representações antigas, porém não tão antigas, de como é que é, não tem debrê aqui, mas como é que o Brasil era promovido no exterior, não apenas por empresas estrangeiras, mas também por empresas brasileiras, e quando a gente fala do exterior, ou do público estrangeiro, isso não é uma coisa unificada, não é uma percepção única, porque a gente, claro, o Brasil é voltado para o Atlântico, então, de uma maneira geral, a gente pensa em Europa, Estados Unidos, mas a gente tem uma América Latina imensa, com grandes relações com a gente, a gente tem o continente asiático, o continente africano, enfim. E é importante a gente perceber que quando a gente está falando de percepção, ela não vai ser única, e ela vai, na maior parte dos casos, atuar em determinados grupos, ou determinados segmentos, determinados nichos. Então, o design brasileiro que se vê no exterior, que existe no exterior, ele é construído, muitas vezes, por gerações, uma geração que vai associar o design brasileiro à arquitetura do Niemeyer, ou aos móveis do Sérgio Rodrigues, e as capas que o Ziraldo fazia para as revistas europeias, não é necessariamente o mesmo público, a mesma geração, o mesmo grupo, que vai andar pelas ruas da Europa e ver os grafites do Cobra, ou que vai na loja da Disney e vai ver uma parede inteira com personagens Disney, Romero Britados. E, de novo, tem uma questão de você não saber, você até associar, mas você não sabe quem é o designer do Birimbao, ou das Havaianas, você não vai saber que a Embraer produz os aviões, que as aerolíneas estadunidenses usam para os voos internos, e você pode até não saber que aquele cara ali embaixo, o Alexandre Hercovitch, mas ele tem uma baita loja em Tóquio, então, para um determinado segmento, para um determinado grupo, o design dele, a produção de design dele é conhecida. E essa construção da percepção é feita ao longo do tempo e com diversas origens. então, os discos, as capas dos discos da Tropicália, projetados pelo Rogério Duarte, professor da UNB, são colocados um pouco junto do cartaz da última turnê da Anitta, que teve semana passada aqui em Toronto, e as capas dos livros do Paulo Coelho, os cartazes dessa turnê atual dos Mutantes, os cartazes dos filmes brasileiros, mesmo que, e aí pegando aqui os livros do Paulo Coelho, alguns desses cartazes e capas de discos, eles não tenham sido produzidos por designers brasileiros, ou para o Brasil, mas eles são associados à cultura brasileira, então, eles criam uma percepção disso ao longo do tempo, porque é raro a gente conseguir que o mundo inteiro olhe para o Brasil ao mesmo tempo. Um dos locais onde isso pode acontecer é, obviamente, na internet, no Spotify. Se você entra no Spotify e escrever Brasil, isso aqui serão algumas das playlists que vão aparecer para a sua visualização, e aí a gente percebe como é que o Brasil é percebido, e, ao mesmo tempo, como é que a construção da imagem do país vai sendo construída. Então, a gente vê, olha, tem muita seleção brasileira, tem muita bandeira, verde e amarelo, conversa um pouco sobre isso, são cores que também se refletem nas belezas naturais, existe uma diversidade étnica, a gente vai ver, enfim, a pessoa não vai saber quem é o Paulinho da Viola, quem é o João Gilberto, mas isso é a maneira como o Brasil pode ser enxergado atualmente pelo mundo todo. As imagens das playlists oficiais do Spotify são produzidas nos escritórios que eles têm em Nova York e em Copenhague, em Estocolmo, não tenho certeza, um dos dois. e eu coloquei churrasco, festa brasileira, etc., e é isso que surge, que é a maneira como eles enxergam o Brasil, ou melhor, a maneira como eles querem que as pessoas assimilem o Brasil. E aí, se nós que somos brasileiros, vamos olhar aqui as imagens da parte de cima, são festas que podem acontecer em São Paulo, em Miami, em Copenhague, e na parte de baixo a gente começa a ter até uma questão de design nessa história. Olha, churrasco, o espeto do churrasco, a grelha, isso são coisas brasileiras. Para mim, o mais brasileiro é aquele estética de botequim com um móvel de plástico amarelo, você vê que tem uma cadeira de madeira ali atrás, copo de vidro, garrafa pet. Outra construção do nosso imaginário, onde todo mundo está olhando para o Brasil ao mesmo tempo, são os grandes eventos esportivos internacionais. O mundo inteiro vê a Copa do Mundo, o mundo inteiro vê as Olimpíadas, e ali você vai aprendendo sobre os países, obviamente dentro de um aspecto esportivo, mas você também assimila, mesmo que inconscientemente, questões de qualidade e valores, e quais são os valores que o nosso design está passando aí. A gente tem aí design não apenas de moda, dos uniformes, das roupas, das apresentações, mas você tem marca, você tem os mascotes, você tem animação. Então, é nesse imaginário, e aí a gente vai se perguntar, é isso que a gente está construindo? Porque se a gente ficar apenas batendo no verde e amarelo, quando chega a seleção da Austrália, a gente perde a nossa identidade. E essa identidade também é construída nos grandes eventos internacionais, nas feiras e eventos culturais, que são promovidos pelo Itamaraty, pela Apex. Houve, no mês passado, a Bienal do Livro em Bogotá. Você tem esses estandes de feiras, e dependendo do evento, é uma coisa que se abre para a população inteira, ou para segmentos específicos empresariais, por exemplo. Então, todo mundo que vai lá, mesmo que não entre no estande do Brasil, vai perceber, vai construir uma imagem do Brasil através do design, e automaticamente uma imagem do design brasileiro através do que ele está vendo. Sejam as formas, a arquitetura, o formato do estande, as texturas, a tipografia... E a gente teve três grandes eventos internacionais na última década, que trouxeram milhões de pessoas ao Brasil, a Rio+, 20, em 2012, dois anos depois a Copa, dois anos depois as Olimpíadas. E é nesses eventos que você tem a oportunidade de mostrar o design brasileiro, a sociedade brasileira, incluindo, enfim, os aspectos de design, porque a pessoa está ali e aí ela vai ver a marca, a comunicação, a publicidade, a sinalização, os móveis, os ônibus, o transporte. Então, é ali que você tem essa oportunidade de construir uma percepção para quem vem de fora e volta lá para fora e carrega consigo essa experiência, mesmo que, novamente, mesmo num nível muito inconsciente, e que vai associar isso ao Brasil. E a gente tem, por exemplo, nas nossas marcas no Brasil, nos nossos logotipos oficiais do governo, ou nas imagens que a gente tem das campanhas e das agências que promovem o Brasil no exterior, você vai construindo o que o país é. E aí, de novo, a gente tem que se perguntar se é isso que a gente quer fazer. Dessa forma, a gente está vendendo bem o nosso design, a gente está comunicando bem a nossa produção, a nossa qualidade, a nossa diversidade. Porque o design é anônimo. Eu acho que, acima de tudo, você não tem ideia de quem é o responsável pela peça que você está vendo. E a gente tem um exemplo bem claro disso com essas revistas estadunidenses, nova-orquinas, mais especificamente, que são projetos da Bia Feitler, uma designer e diretora de arte brasileira. Da mesma forma que quem vai aos principais museus e centros culturais de Londres nunca vai imaginar que a identidade visual desses lugares foi projetada por uma brasileira, pela Marina Wheeler, que é sócia da Pentagram há mais de 10 anos. E, antes disso, ela foi diretora de criação da Wolf Orleans em Londres. e, recentemente, ela liderou a equipe que fez o rebranding da Rojois. Uma outra designer que é bastante badalada atualmente, talvez a mais badalada atualmente na Europa, e, enfim, teve aqui também no Canadá no início do ano, a Regiane Dalbelo, ela veio aqui discutir, enfim, apresentar o livro dela, o Citizen First, Designer Second, que é excelente, eu recomendo, numa mesa com o Stefan Sagmaster, falando sobre os livros de design dele. E a Regiane, que mora há bastante tempo e trabalha em Londres, ela tem sido chamada para palestras, para apresentar conferências, para participar de júris internacionais. E, já que estamos em Brasília, eu não podia me furtar a falar da Prata da Casa. Raquel Dente, designer, ilustradora, diretora de arte, que trabalhou na Endwolf com o Sagmaster, e que hoje está na Nike. Clarice Garcia, designer de moda, que ganhou recentemente dois prêmios na Austrália, por conta da tese de doutorado dela, chamado Fashion Futuring, que é uma metodologia de transição de valores em direção à sustentabilidade. A Gabriela Bilar, arquiteta, artista multimídia, que fez mestrado e doutorado no MIT, que é onde hoje ela leciona e pesquisa e publica, e expõe trabalhos no Guggenheim, de Bilbao, na Cooper Hewitt, de Nova Iorque. E falando de design produzido no Brasil, mas que é visto no exterior, e apenas no exterior, se você entrasse em qualquer supermercado da China, da África do Sul, da Turquia, da Argentina, alguns anos atrás, você muito provavelmente ia levar uma embalagem projetada pela Casa Rex, de São Paulo, dirigida pelo Gustavo Piqueira e pela Sâmia Jacinto. A Sâmia, que inclusive é a curadora da próxima Bienal Brasileira de Design Gráfico, que acontece em dezembro, em Aracaju. E quando vocês vierem ao Canadá, em 2026, para a Copa do Mundo, vocês certamente tomarão um café Tim Hortons, que é a maior rede de coffee shops do Canadá, que existe em 13 países da Ásia, da América do Norte, do Oriente Médio, da Europa. São mais de 5 mil restaurantes, é uma empresa que completou 60 anos esse ano e que faz parte do holding do Burger King e cujo branding é cuidado também pela Tátio Design, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e que abriu agora um escritório em Londres e que tinha uma base já na França. Embora essa questão da anonimidade de autoria de projetos de design seja relativa, um dos segmentos do design brasileiro mais reconhecidos e premiados e respeitados no exterior é a produção tipográfica. Embora o usuário de uma fonte não saiba quem é que fez, quem contrata, quem comissiona projetos de design tipográfico sabe quem são os autores e que muitos deles são brasileiros. Tanto brasileiros que vivem no exterior, aí no caso a gente tem a Unity, a fonte da Adidas oficial para a Copa de 2010, que é um projeto do Iomar Augusto quando morava na Holanda, ou lançada algumas semanas atrás a fonte da Kellogg's, baseada no lettering do logotipo dela, que foi desenvolvida pela Plow Design do Rio de Janeiro, do Rodrigo Sayani, do Carlos Mignon e mais outros cinco designers que eles desenvolveram junto com a XYZ Type. E também em questões de autoralidade no design, temos o Butcher Billy de Curitiba, cidade criativa do design, que produz projetos para Netflix, para Disney, para BBC, para Warner Brothers, Atari. As imagens da última turnê da Dua Lipa foram deles e ele é contratado por conta dessa autoralidade dele, desse estilo próprio dele como ilustrador, diretor de arte, designer. E apesar da internacionalidade dos projetos em que ele trabalha, de vez em quando pintam uma coisa como essa, essa caixa maravilhosa de DVDs com a filmografia completa do Zé do Cachão. E já que estamos em Curitiba, anteontem, a Ana Brum falou sobre o IF Design Awards, que é a premiação mais antiga de design atualmente, fez 70 anos esse ano e que teve um recorde de projetos brasileiros premiados, foram 71 projetos, dos quais três ganharam o IF Gold Awards. E esses IF Gold Awards que o Brasil ganhou, ele já mostra um pouco da diversidade projetual que a gente tem com qualidade. A gente teve a identidade visual dos irmãos Campana, assinada pela Faros Bright Design. A gente teve o memorial de Brumadinho, que é um projeto da Greco Design, que usou uma tipografia exclusiva da Black Letra. E a gente tem um projeto de produto de um sensor inteligente, o Trivia Smart Forest, que foi desenvolvido pelo ateliê Vitor Coalhado. E se a gente for olhar em números, pode parecer fraco, porque, puxa, tivemos 71 projetos, mas foram 3.776 trabalhos premiados, então não dá nem 2% da quantidade. E aí, quando a gente vai para o IF Gold Awards, nossa, mais do que dobrou, também não chegamos a 4%, mas isso tem que ser visto dentro de um contexto. Na América do Sul, foram apenas 73 projetos premiados, dos quais um da Colômbia, um do Peru, são dois aplicativos, são dois apps, e 71 do Brasil. você não teve projetos de outros países da América do Sul premiados, e a gente já tem, dentro dos nossos Gold Awards, a gente já tem uma diversidade de projetos de produto, com tecnologia, com sinalização, que é um mix de arquitetura, de produto, de design gráfico, e de comunicação visual, com UX, enfim, já mostra bastante de como é que a gente está sendo percebido lá fora, dentro dessa nossa produção. E quando a gente vai para o IF Gold Awards, a situação fica até melhor, porque foram 75 projetos, dos quais 36 de países europeus, 28 de países asiáticos, 8 dos Estados Unidos, e 3 do Brasil. Então, a gente está dentro desse contexto. Não significa que não existam bons projetos desenvolvidos no continente americano, seja, enfim, no Canadá, México, os outros dois países da América do Norte, da América do Sul, a gente vai ver agora uma apresentação de Buenos Aires como cidade do design, também, mas significa que os nossos projetos estão sendo vistos fora, eles estão sendo vistos dentro desse contexto estadunidense, europeu, asiático, como um tipo de destaque. E isso tem sido feito com uma certa constância, desde 2012, que foi quando o Centro Brasil Design passou a promover o IF Design Awards no Brasil, a gente já conquistou 470 prêmios, dos quais 24 são o gold, que tem esse maior destaque. uma outra forma de enxergar o prestígio do design brasileiro nas premiações de design é pela incorporação de designers brasileiras e brasileiros nos júris, dos prêmios e das competições. No caso, no IF Design Awards, a gente teve 16 jurados até hoje que fizeram parte do júri, 3 no século passado, a Ângela Carvalho, o Gui Bonsip e o João Carlos Calduro e de 2012 para cá a gente sempre teve pelo menos um jurado brasileiro. Eu fui jurado em 3 edições do IF Design Awards na primeira em 2016 éramos 60 jurados dos quais 30 da Alemanha, 20 de outros países da Europa, 8 da Ásia e 2 do continente americano que no caso eram o Marco Aurélio Lobo Júnior e eu coincidentemente dois designers de Brasília. Em 2021 foi a primeira edição que eles iam fazer em duas etapas ia ser uma edição online uma primeira etapa online e uma segunda etapa presencial em Berlim mas por conta da pandemia ficou tudo online então eu não tenho os números exatos dos jurados mas a gente teve dois eu e aí eu não me lembro se era o Levi Girardi ou se era o Guto Requena e esse ano 2024 a gente teve três jurados a Ana Cotto o Cleiton Caetano e eu nós três participamos da primeira etapa que foi online e o Cleiton e a Ana foram a Berlim para a parte presencial e ao mesmo tempo a gente vê que há um crescimento uma diversidade maior no júri mas a gente está ali marcando presença não apenas pelo nosso reconhecimento como produtores de um design de boa qualidade de qualidade internacional mas também pela nossa capacidade de enxergar qualidade em outros projetos em outros contextos e os resultados dessas premiações eles acabam entrando na mídia eles vão para a imprensa quer dizer que revista de design que se preze nunca teve uma Brazil Edition com esses projetos e muitas dessas iniciativas são iniciativas pessoais de se levar ao Brasil posterior e eu não posso deixar de mencionar o Felipe Taborda que para mim é o maior embaixador do design brasileiro e latino-americano mas principalmente brasileiro desde a década de 80 o Felipe promove exposições de design brasileiro mundo afora e mundo adentro Brasil adentro também e quando ele promove exposições no Brasil ele traz designers estrangeiros e que de certa forma cria um conhecimento uma oportunidade de você enfim pensar em parcerias em intercâmbio e tal hoje o Felipe tem uma série ótima de mestres do design da América Latina e essas iniciativas também são feitas de forma institucional eu trouxe aqui dois exemplos da Bienal Brasileira de Design Gráfico da DG Brasil e da Bienal Latino-Americana de Tipografia tipos latinos que não apenas enfim levava designers e design brasileiro para fora mas também trazia designers estrangeiros para os eventos aqui ou aí feitos no Brasil no qual você tinha oportunidade de apresentar para os designers estrangeiros muito mais da nossa qualidade do que enfim quando você está fora no exterior por exemplo aqui somos poucos contra muitos mas quando você leva o designer estrangeiro para o contexto brasileiro ele é capaz de conhecer os escritórios de ver mais portfólios de entender melhor como é que funcionam as dinâmicas e isso vão gerando parcerias vão gerando aprendizados vão gerando intercâmbios diferentes a gente teve no Icograda uma vice-presidente a Ruth Klotzel entre 2003 e 2007 na Atpi a gente tem enfim já uma tradição no board da diretoria do Henrique Nardi o Christian Cruz a Marina Shakur o Cláudio Rocha o Henrique levou a Tipos Latinos agora no ano passado no início do ano aliás para Paris para a conferência da Tipinha em Paris então enfim você já tem não apenas o design latino-americano mas dentro dele o design brasileiro e a gente teve durante muito tempo e ainda tem mas naqueles anos de grande visibilidade internacional do país a gente teve eventos nos anos ímpares você teve 2012 2014 2016 mas você teve o TPC-10 em 2013 você teve a GI Open em São Paulo em 2014 você teve a conferência da Tipi em 2015 você teve o Design Can Do em São Paulo em 2017 quer dizer eu fui na 2017 eu sei que houveram outras duas edições e o Design Can Do é um evento que é originário na Holanda mas que hoje existe também no México é um hub tem na Índia na China e que enfim apresenta quer dizer inclui o Brasil nesse rol a gente tem a Semana de Design de São Paulo e o ACCXP que são realizados anualmente que trazem para o Brasil diferentes e diversos integrantes das economias criativas e tem a oportunidade de ver como é que é a nossa produção e como a Ana Brum mencionou ontem também hoje temos o Design for a Better World que já está na sua quarta edição que é uma premiação brasileira que na edição passada teve inscrições e acho que premiou projetos estrangeiros fazendo uma chancela brasileira sobre a produção mundial de design e eu quero agradecer mais uma vez pelo convite peço desculpas por ter estendido como de habitual o meu tempo de fala e quero desejar a todas e a todos um belo fórum último dia do fórum e o fora do fórum que são as discussões que acontecem depois o after fórum e um excelente fim de semana e aí e